Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Cris do canal Suculentaria da Cris. O vídeo de hoje nós vamos falar desse espetáculo aqui, olha quantas e quantas e quantas Graptoveria Bashfu, também conhecida como Pink Rubi. Na Coreia o pessoal chama ela de Pink Rubi, então por isso que algumas pessoas chamam ela de Pink Rubi, outras pessoas chamam ela de Bashfu, mas é uma Graptoveria, olha que espetáculo. E vocês vão ficar com muita dó do que eu vou fazer hoje, porque hoje eu vou tesourar isso daqui, vou decapitar tudo. Ai Cris, tadinha, não faz assim, tá tão lindo assim, gente, tá lindo, mas como vocês sabem, eu sou produtora e vendedora de suculentas, eu não sou colecionadora, então eu dependo disso daqui para poder estar produzindo mudinhas para vender para vocês. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Essas aqui são as mudas que já estão enraizadas, no qual eu vendo para vocês que tem lá no meu site, tá aqui em cima, www.suculentariadacris.com.br. Então é o seguinte, o que eu quero falar sobre a nossa Graptoveria Bashfu, ela é uma híbrida e o mais interessante de tudo nessa híbrida aqui é o seguinte, ela é uma híbrida de gêneros, a Graptoveria sim é um híbrido de gêneros, é o cruzamento do Graptopétalo com a Equeveria e virou a Graptoveria. Por que que eu gosto muito das Graptoverias? Eu acho elas assim, muito fácil de cultivo, praticamente todas, e todas as Graptoverias elas dão muda por folha e elas sempre soltam esses bebês, então eu acho muito interessante esse gênero. E o seguinte, vocês que gostam de roseta única, é muito difícil, a Graptoveria Bashfu, ela não fica com uma roseta só, ela sempre vai estar soltando bebês em volta e formando colônias, é uma característica dela, tá? Quando chega o inverno ela fica muito vermelha, muito mesmo, ela se estressa com o frio e fica bem mais vermelha do que isso daqui, é maravilhoso. Vou deixar aqui para vocês algumas fotos que eu peguei do Cresselaceae. Então, o que que acontece? Nós vamos fazer a decapitação, tirar mudas, quem quiser tá comprando comigo, vai ser desse jeito aqui, o porte delas que vão para vocês, todas enraizadas, já em colônias, é uma suculenta que não tolera de jeito nenhum encharcamento. Ela vai te mostrar que ela não tá gostando porque ela mela as folhas, ela mela mesmo. E eu já notei também que ela gosta do sol aproximadamente até uns 31 graus. Começou a passar de 31 graus, o sol, ela é esturrica, não tô falando da temperatura ambiente, eu tô falando da temperatura do sol, tá pessoal? Não sei se vocês têm aí a oportunidade de ter termômetro, mas colocou lá no sol, deu 31 graus, e lá para ela já, no meu cultivo aqui eu já notei que é assim, viu? Então, isso quer dizer, Cris, mas ela não gosta de água? Gosta, gente, desde que o substrato seja drenável. Lembra que eu já expliquei para vocês várias vezes, substrato sendo drenável, não tem problema, o que não pode é ficar encharcado. Vocês vão fazer a rega dela somente quando vê que o substrato tá bem seco. Então, vamos lá que eu vou fazer as decapitações para vocês. Hoje é um dia que eu amo fazer decapitação, porque nós estamos na lua crescente. E, ai Cris, mas tem alguma coisa a ver? Não sei, mas para mim funciona decapitação na lua crescente, eu gosto mais do resultado. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês como a gente vai fazer, e como eu deixo elas secarem, para vocês verem como é feito o replante depois. E para você que está até agora aqui comigo no vídeo, continue nele, porque nós vamos falar também a respeito dessa daqui, ó. Que é a Vaira, uma suculenta muito bonita, que muita gente confunde com essa daqui, ó. Vou mostrar. Muita gente confunde com essa daqui, ó, que é a My Allen. Olha que gracinha. Então, não sei se é uma dúvida sua que está aí assistindo, mas é uma dúvida de muita gente. Eu vejo o pessoal, às vezes, confundindo, vendendo a My Allen como Vaira, e aí vira aquele rolo todo. Já vou fazer algumas decapitações delas para vocês também, suculentas muito fáceis de cultivo. Agora nós vamos decapitar, pessoal, da dó. Eu sei que vocês ficam com dó, eu também fico, mas eu já aprendi a não ficar sentindo tanta dó, porque eu preciso de fazer isso para estar vendendo para vocês. Então, aqui, eu vou tirar as rosetas maiores e elas vão brotar, tá? Então, assim, logo, logo, isso daqui está desse jeito de novo e eu vou estar fazendo o mesmo processo, assim como eu já fiz várias vezes. Essa daqui é uma matriz minha já antiga, eu sempre estou tirando muda dela, tá? Então, vou aqui mostrar para vocês como eu faço. A primeira sempre é mais difícil de tirar. Tirei. E já veio com aquele tanto de bebê. A gente vai pegar e vai fazer aquela limpezinha. Vou colocar aqui, né? Depois, pessoal, aqui brota tudo, viu? Não precisem ficar assim com dó, porque é assim o processo. Mais um muda bem bonitinho aqui. Já, já eu explico para vocês como que eu faço o retorte. E a gente vai tirando. Aqui também tem uma roseta grandana. Aqui, ó, já vou explicar para vocês. Eu não vou passar canela aqui, tá? Se você quiser usar, passar canela, não tem problema, é um ótimo cicatrizante. Só que, como eu sempre digo, usem canela daqueles lugares que vende produto natural. Essas de supermercado não dá muito certo, porque eles misturam muita coisa. Se for para usar essas de supermercado, melhor nem usar. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar desse jeitinho aqui, vou deixar secando por seis dias. Depois de seis dias, ela já vai estar bem fechadinha, bem cicatrizada. Eu vou colocar em um substrato drenável. E aí, eu já vou começar a regar, não tem problema. Eu até gosto de regar depois de seis dias, porque eu já observei que aquela terrinha ali, mais um, assim, que vai passando aquela umidade, estimula o enraizamento. Não sei se dá certo para todo mundo, mas para mim dá certo. Por conta do que eu já expliquei para vocês do meu substrato bem drenável. Notem aqui, ó, como está seco o substrato e como ele é solto, ó. Elas não gostam de substrato encharcado. Não gostam de substrato compacto. Isso é muito importante. É uma dica, assim, ó, fundamental. Então, vocês estão aí morrendo de dó, né? Eu tenho certeza, porque antes eu também sentia muita dó. Vamos continuar aqui. Mais uma. Que lindeza. E brota, viu, pessoal? Brota tudo. Todas as folhinhas que cair dela, vai brotar tudinho. Como eu cortei aqui, que eu decapitei hoje, eu não vou molhar isso daqui hoje. Eu vou esperar pelo menos amanhã para estar regando aqui, tá? Então, é isso daí. A dica que eu queria passar para vocês é uma suculenta muito bonita. Uma coloração incrível. Nossa Bass Full, ou Pink Ruby. É uma híbrida do gênero Graptoveria, tá? E toda a Graptoveria solta bastante muda por folha. Gosta de soltar bastante bebezinho em volta. É um cruzamento do Graptopétalo com a Equeveria. E olha que linda. E nós estamos no verão. No inverno vai ficar linda. Pessoal, é muito importante outra dica. Não fiquem fazendo decapitação no período do inverno. Por quê? As suculentas, no caso essa daqui, ela entra em dormência. Então, se você faz uma decapitação na época que ela está em dormência, ela demora muito para enraizar. Então, aproveitem a lua crescente. Aproveitem essa época que a gente está agora. Verão, outono. E vão fazendo as mudas de vocês. Sem medo. Não pode ter medo, tá? Sempre assim, ó. Pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Logicamente que eu não vou largar essa daqui agora na chuva. Não vou deixar essa na chuva por enquanto. Eu preciso que ela cicatrise. Essa daqui vai pegar super rápido porque ela já está até com raiz. Então, é isso daí. Deixa eu mostrar essa daqui para vocês, ó. Uma Black Prince da folha ondulada. Olha que gracinha. Ela soltou uma mudinha lindona aqui. Uma hache floral. Já vou retirar. Cris, você tira as haches florais? Tiro. Por quê, gente? Que eu tiro as haches florais? Porque a planta joga toda a energia em cima da hache floral. Ela quer continuar o ciclo dela de vida. Então, a energia fica tudo ali esgotando a planta. Então, eu retiro para não estar ajudando ela. E já vamos aproveitar e tirar esse bebê aqui também. Mesma coisa. Vou deixar seis dias cicatrizando. E depois eu vou colocar em um substrato drenável e já vou jogar água e regar de novo só quando tiver seco. Olha que gracinha. As letízia. Essas letízias aqui, ó. São todas matrizes. Cultivadas no tempo. Também é uma suculenta que gosta muito de ficar no tempo. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Para vocês verem que não está sobre o plástico. Está de fora aqui no tempo. Olha que gracinha. Gosta muito. Então, essa daqui está super aprovada para ser cultivada no tempo. Aqui uma híbrida, uma gibiflora. E aqui também uma híbrida da Chocolate Ruffles. Ela fica assim, ó. Verde com bordas vermelhas. Olha aqui. Tudo no tempo, tá, pessoal? Olha que gracinha. Uma Dorit. Uma Milky Way ali. Uma Mendozae. Bem bonitinha. Olha que coloração. Isso daqui é estresse do tempo. Então, pessoal. Eu não vou pegar uma Baixo Full e vou colocar aqui no meio dessas aqui. porque eu sei que ela não gosta de sol extremo. Ela gosta de sol, pessoal. Por favor, eu não quero dizer para vocês que vocês vão cultivar ela na meia sombra. Mas o sol acima de 31 graus queima a sua Baixo Full, tá? E nada de substrato encharcado. Aqui, como eu disse para vocês, é a Vaira. Gosto muito dela. Acho ela de muito fácil cultivo. Fica com essas pontinhas, cor de laranja, pêssego. Não tem dificuldade com essa daqui. O que eu vou estar fazendo aqui, ó? Decapitar. Tadinha, Cris, mas ela ficou feia. Não ficou. Ela vai brotar tudo aqui de volta, viu? Não precisem se preocupar. É assim que a gente reproduz as mudas. Por folha dá certo? Dá. Dá certo também. Demora, mas dá certo. Como a gente produz, a gente precisa de fazer e passar por esse processo para estar vendendo mudinhas para vocês. Aqui, ó, é a paraguaiense. Olha que linda. Essa daqui é a Nixanda. Olha que gracinha. Aqui um amelaco. Agora eu vou lá mostrar para vocês a My Allen. Aqui, pessoal, eu tenho a My Allen. Essa daqui está muito... Ela está no auge do estresse dela. Porque ela toma muito sol. Essa daqui é uma suculenta que fica no tempo. Não é como a Basfoo, que sabe? Não gosta de temperaturas altíssimas. Ela suporta temperaturas altas. Suporta sol. Assim, ó. Tadinha. Do verão, do meio-dia, ela fica. Agora aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma My Allen que não toma muito sol. Notem que, assim, ela toma, assim, umas quatro horas de sol. Mas notem a diferença da coloração, ó. De uma para a outra. Fica bem bonitinha. Ela enche de mudinha. Espero que vocês tenham gostado, assim. Achou bem bonito, como eu acho. E é o seguinte, pessoal. Se vocês estão gostando das plantinhas que eu estou aqui mostrando para vocês, entrem lá no meu site para vocês estarem adquirindo, tá? Se não tiver disponível lá, não adianta me mandar mensagem, porque não tem disponível para venda. Sempre vão entrando, porque a gente não tem dia certo para atualizar. Conforme vai ficando plantas disponíveis, a gente vai acrescentando lá, tá bom? Então, é isso daí. Aguardo vocês lá. Deixem um like aqui para mim, porque você vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Fico muito agradecida com o like de vocês. Espero que vocês tenham gostado sobre o que a gente disse da Basfú. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.